Fala aqui é o João Portão Azul, mais um vídeo pra vocês, vai começando deixando o like, se inscrevendo aqui no canal que é mais importante, ativando o sininho de notificações pra vocês, não perder nenhum vídeo, né, esse vídeo aqui eu vou falar sobre alguns jogadores, o Vasco deve negociar, né, notícia que eu peguei de última hora mesmo, então vamos começando aqui pelo vídeo. O Vasco analisa as contratações do lateral esquerdo Martim Rivas, né, Martim Rivas é um lateral uruguaio, né, o outro jogador é Eumeia, Maurício Cova, venezuelano do Caraburgo, né, o Martim Rivas ele é uruguaio, né, e o Maurício Cova ele joga no campeonato venezuelano, os dois possuem 26 anos e foram oferecidos ao clube, já que estão livres, para negociar, né, então o Vasco deve negociar com esses dois jogadores, provavelmente um para a lateral esquerda e o outro para o meio de campo normal. Agora que outra notícia aqui de outro jogador que foi oferecido para a Folha Histórica, o meio atacante chileno Ricardo Blanco é oferecido ao Vasco da Gama, que analisa investimento. O Vasco da Gama fará uma grande reformulação em seu elenco e com isso virou alvo de diversos empresários, que tem levado a seu jornal diversos nomes. O Cruz Maltino, nome que chegou à diretoria, o Cruz Maltino foi o meio atacante chileno Ricardo Garil Blanco, descarte do campeonato nacional do Chile, pelo Curico Unigo do Chile. Vou falar aqui pra vocês aqui. Atua como um meia canhoco aos 28 anos, o jogador não tem mercado na Europa, mas vem jogando tão bem no Chileano que está no radar da Laú. A diretoria do Vasco da Gama analisa o nome do jogador, que chegaria em baixo custos para o clube de direção de anuário. Mano, seria uma boa opção ele e os outros três jogadores. Vasco chega a acordo com o Bruno César e agora aguarda o ok do esporte. Após uma semana de negociação, o Vasco chegou a um acordo com o meia Bruno César, nesta quarta-feira, e agora aguarda o ok do esporte. Vamos direitos que o jogador para anunciá-lo como primeiro reforço, Cruz Maltino para 2019. O meia de 30 anos teria salário de R$ 380 mil, um salário muito alto para os padrões Vasco. Acolhendo as informações são do jornalista Gavi, desde o nascimento do jornal Lance. Mano, salário muito alto mesmo. Acertou, o Vasco já tem sim de Bruno César e aguarda pela liberação do esporte para assinar o contrato de empréstimo. Por um ano, o meia recusou outros times do Brasil para vir ao Vasco. Então, o cara mostrou que gosta do Vasco e vai honrar a camisa do Vascão, se Deus quiser. Agora, outra notícia, o Vasco teria interesse em trazer o lateral direito Gilberto. De acordo com o comentarista Luciano Caleiros, o treinador Alberto Valentim pediu alguém para posição e o nome do lateral foi sugerido. Como ele ainda tem contrato contra o Valentim, o Vasco teria que trazer uma proposta de empréstimo pelo Acreca. Então, valeu pessoal, se vocês buscaram o vídeo, deixa aquele like, se inscreve aqui no meu canal, que é mais importante. Se inscreve no sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Então, valeu, divulguem o canal. Vamos chegar hoje a 1.400 inscritos. Então, valeu, galera, não é deles? Vai, pô.